Música Em cada tarde vão virar Sorrindo de manhã Você, um riso lindo à luz A paz dos céus azuis Sereno bem de amor em mim Você, tristeza que eu criei Você pra mim Vem mais pra mim, mais só Você, você Você, você Virar Você, um riso lindo à luz Você, a paz dos céus azuis Você, sereno bem de amor em mim Você, tristeza que eu criei e sonhei Você pra mim Vem mais pra mim, mais só Você, tristeza que eu criei e sonhei Você pra mim Vem mais pra mim, mais só Você, você... Obrigada.